galera beleza hoje vídeo rápido aqui pra mostrar pra vocês aqui a nova configuração da cassete aqui da caló strada aqui ela com a irmã dela aqui TSW aqui tranquilo é logo mais eu vou fazer um review aqui que eu achei dessa relação aqui que eu tô usando aqui o pé de vela 26 36 48 m 40 60 da livre com a sete de nove e 11 36 nós vamos voltar pra cá ó vai tentar dessa forma aqui bem conservadinha o pé de vela ainda que é o clare vindo corrente kmc olha só como ficou essa cassete aqui é oito velocidades ó 1 2 3 4 5 6 7 8 ela tá 11 18 o que que eu fiz aqui ela não ela ela original ela é 12 23 então o que que aconteceu aqui essa 11 essa 12 e essa 16 aqui e essa 18 é da san reis 11 12 da san reis 16 18 também na san reis agora a 13 a 14 a 15 e a 17 são da mesclagem de duas cassete aqui a pessoa perguntou que eu é mas não vai ficar pesado isso aqui para andar na na serra não vai ficar pesado porque se se pede vela aquele é compacto de 50 34 então na serra você coloca na 34 na 18 sobe tranquilamente beleza então como é que a gente faz para fazer isso a cassete ela tem três pinos aqui desse lado aqui é só você soltar esses pinos aí vai soltar todos os dois cogs aí da cassete aí você desmonta outro ali da san reis eu tenho outra guardada lá e aí você faz essa mesclagem aí para mim ficou perfeito é uma o gap é só de de um dente né quando você tá andando com um gap de dois dentes você percebe que o pulo fica muito diferente né então às vezes você tá naquela passada lá você quer desceu só um dente às vezes cai dois aí já pesa muito ou vice-versa para subir também não vai subir sobe duas assim fica muito diferente então uma maneira que encontrei que ele deixar que o giro sempre constante aqui bem linear mesmo e eu particularmente gostei dessa configuração 11 18 por 50 34 não falta marcha decidão aí vai de boa bem tranquilo beleza qualquer dúvida vocês tiverem aí é só perguntar valeu abraço já já tem review dessa da máquina aí beleza valeu